Dê uma olhada nessa obra de arte, olha que peça espetacular, picanheira. Simplesmente fantástica do escorpião, cabe em cristal translúcido com escorpião aqui dentro, é fantástico né, escorpião vazado e olha o design dessa lâmina forjada na Sinox Hermione em 10 polegadas, 4 milímetros de dorso, garantia vitalícia da peça. É ou não é espetacular meus amigos, top demais né, Doma sensacional.